Música 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 Alguém agora, nascido de 2005 Música A gente já tem oi von derrota do motocicleta E da motocicleta Então, a terceira posição é da gordana motocicleta de número 3.001 Opa, a gordana acaba apertando E aí 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 X-Race Escudeirinha Pneu Pichelar Estava do campeonato brasileiro de Velocross, edição 2024 Um pouquinho que você juntamente os nossos Acabou com a palavra Música Da categoria da bateria, motocicleta de número 9, 9, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Terceira posição, a Laura Galvão, motocicleta de número 26, na quarta posição a gente tem motocicleta de número 93 A gente vai fechando, fechando, assim a última bateria do sábado, faz a passagem, motocicleta de número 10, a Paola, controla nesse momento A última passagem da Mariana Motocicleta de número 9, 9, 2, 1,300 metros, Chagoso, CT Goga, no centro de 14 Agora vai rasgar a renda, vai fazer o mergulho, curva para a direita, faz a passagem pela passarela Deixando o mergulho, curva para a direita, faz a passagem pela rádio,よろ wenig, curva para a direita, faz a passagem pelaạnh, faz a passagem pela passarela Não, 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 não.